Olá, caro aluno, cara aluna, retomamos as nossas aulas conversando sobre políticas públicas na educação básica. A aula de hoje vai tratar de uma política pública muito importante, eu posso inclusive dizer por vezes determinante do direito de permanência da criança à escola. Muitas vezes é pela política de alimentação escolar que vem a primeira motivação de acessar a escola. Milhares de crianças no Brasil realizam a sua única refeição dentro da escola. E nós sabemos que parte dessa proteção alimentar se dá a partir então do direito a acesso e permanência na escola. Compreenda que o tema da segurança alimentar, o tema da alimentação escolar, ela passa pelo acesso à quantidade, mas também à diversidade alimentar. E passa, por óbvio, por aquilo que é a função social da escola, que é da própria educação alimentar. Um dos grandes problemas da contemporaneidade diz respeito à questão da alimentação. Questões como obesidade, pressão alta, colesterol e outros distúrbios alimentares, como bulimia, anorexia, são questões que têm chegado muito perto da infância e da adolescência. São questões com as quais nós que somos educadores, educadoras, trabalhadores em educação, precisamos lidar no nosso cotidiano. Vamos falar um pouco sobre isso então? Então, a questão da alimentação escolar deve ser então vista como uma das políticas aí que compõem o direito de acesso, permanência e sucesso escolar. Quando falamos de educação e de alimentação escolar, estamos falando da necessidade, e de algo que já existe no panorama brasileiro, de um programa que se estenda aí a todas as unidades escolares públicas. Vamos ver o que é o PNAE, ou Programa Nacional de Alimentação Escolar. Essas informações foram extraídas do site do MEC. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ou seja, em âmbito nacional, no Brasil todo, oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. Então, nós estamos falando aqui da educação infantil ao ensino médio. Vejam esse recorte, não é? Todas as etapas da educação básica pública, especialmente aí a condição da rede pública. O governo federal repassa aos estados, que têm rede própria, municípios e escolas federais, valores financeiros de caráter suplementar. O que isso significa? Que além dos recursos repassados pelo ente federal, os municípios, e no caso o estado, o distrito federal, devem fazer também eles próprios aportes com recursos orçamentários próprios. Vejam que as informações presentes no MEC falam que esse repasse é feito em 10 parcelas mensais de fevereiro a novembro e com previsão justamente para atender aos 200 dias letivos, sendo ele vinculado ao número de matriculados em cada rede de ensino. Daí porque nós temos que levar muito a sério a questão do censo escolar. O repasse de recursos no âmbito do transporte, no âmbito da alimentação escolar, no âmbito dos próprios recursos repassados às associações de pais e mestres, o programa Dinheiro Direto na Escola, por exemplo, para pequenos reparos e aquisição de materiais didáticos e pequenas reformas, muitas vezes, eles estão condicionados ao porta, ao número de alunos e à seriedade do processo de gestão escolar. Vejam também que aqui é importante essa perspectiva da participação e do controle social. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é fiscalizado, ele é acompanhado e fiscalizado pela sociedade. Então, cada município aí precisa ter o Conselho de Alimentação Escolar, implantado, regulamentado, em efetivo funcionamento e atividade. Além disso, é fiscalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, pelo Tribunal de Contas da União e aí, se houver aporte e deve haver de orçamento estadual e municipal, pelos Tribunais de Contas do Estado também. Além da Controladoria Geral da União e o próprio Ministério Público, tanto no âmbito do Ministério Público Estadual quanto do Ministério Público Federal. Para quê? Para que se garanta o correto uso, o adequado uso, para que não haja desvio de finalidade. Não é admissível que você tenha uma nutricionista que estabelece um cardápio maravilhoso com equilíbrio alimentar e nutricional, conforme o desenvolvimento da criança, mas que lá na ponta, lá na Unidade de Educação Infantil, lá na creche, na pré-escola, ou mesmo no fundamental 1, 2 e médio, você encontre crianças comendo salsicha. Aqui no sul a gente chama, no Paralá a gente chama de vina, né? Não há qualidade nutricional nisso, né? Então, os desvios em relação ao mau uso de recursos nesse campo são bastante conhecidos e parte das estratégias para minimizar esses efeitos e para impedir mesmo que esses desvios sejam feitos, porque tirar comida da boca de criança com fome é um absurdo, né? É uma crise ética que se vive, é coisa de bandido, né? É algo que se estimula e, portanto, esse Conselho de Alimentação Escolar é estratégico. E qualquer cidadão pode acessar essas instituições que eu relatei anteriormente para que se garanta aí o direito à segurança alimentar das nossas crianças no âmbito escolar. Conforme informações do VEC, aí estão os percentuais, o quanto é repassado. Realmente é um valor pequeno, né? Mas no montante de alunos acaba sendo um valor grande. Creche e pré-escola é um valor maior, assim como indígenas e quilombolas, pela própria questão da questão cultural e da distância mesmo na entrega desses gêneros. E nós temos aí o ensino integral também com um custo parecido com o de creches, porque, de fato, aí a criança faz mais refeições. Esse repasse é feito diretamente aos estados e municípios, tendo como base o censo escolar. Então, vejam que, de fato, a seriedade no preenchimento do censo escolar no ano interior vai garantir informações adequadas e suficientes para que se atenda a criança no ano seguinte. Veja a responsabilidade do gestor e dos profissionais técnicos que completam esse censo. Da mesma forma como o transporte escolar, da mesma forma com a questão do livro didático, a questão das bibliotecas e também as chamadas salas de recursos multifuncionais. É indicando a presença de crianças com deficiência, a sua concentração, que as salas de recursos multifuncionais são direcionadas de maneira prioritária para uma região ou outra até que se faça a cobertura 100% dessas salas. O programa é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos conselhos de alimentação escolar, conforme eu falei, FNDE, Tribunal de Contas, Controladoria, Ministério Público Federal e Estadual. Tribunal de Contas também é estadual. Em 2009, com a Lei nº 11.947, houve então uma obrigação importante aqui que fortalece a nossa agricultura familiar e o desenvolvimento econômico local, que obriga que 30% do valor repassado por esse programa seja investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, o que estimula bastante o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento sustentável das comunidades. Foi uma medida associada, bastante aclamada, bastante aplaudida pelos pequenos agricultores, que são os agricultores, os trabalhadores da terra aí que alimentam o país e que, via de regra, tem pouco auxílio, poucos subsídios. Então, vincular a questão da agricultura familiar e o uso desse percentual de 30%, aquisição de produtos direto do produtor, permite que se compre mais, se compre mais barato e se compre com maior qualidade, porque a própria questão da entrega, a questão das condições em que esses alimentos chegam até a escola são preservadas considerando a proximidade do agricultor familiar com a própria escola. A quem se destina? Esse programa, ele se destina, conforme o site do MEC, aos alunos de toda a educação básica, como eu disse, desde a educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e educação de jovens e adultos, que estão matriculados nas escolas públicas, nas escolas filantrópicas e entidades comunitárias que têm um convênio com o poder público, porque, via de regra, atendem também aí crianças em vulnerabilidade social. O orçamento do PNAE beneficia milhões de estudantes brasileiros, conforme aí a previsão constitucional. Como é que a escola pode acessar aí esse programa? Quais são os procedimentos técnicos? Conforme o site do MEC, a escola beneficiária, ela tem que estar cadastrada no censo escolar, então é uma condição administrativa técnica importante. Esse censo, ele é realizado pelo INEP, pelo MEC, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é vinculado ao MEC. As escolas filantrópicas comunitárias e confeccionais sem fins lucrativos, que atendam os critérios aí da Resolução 26 de 2013, também são consideradas integrantes da rede pública de ensino. Então, essas escolas, que mesmo sendo privadas, são filantrópicas, comunitárias e confeccionais sem fins lucrativos, também podem acessar esse recurso. Vejam as questões técnicas, que importantes. O cardápio escolar deve ser elaborado por nutricionista, né? Então, a pergunta é, é uma nutricionista por escola? Por óbvio que não, né? A Secretaria de Educação, e a partir do número X de alunos, aí precisa ter o quadro de nutricionistas responsáveis, não só pela elaboração do cardápio, mas pela implantação, implementação de boas práticas e manipulação de alimentos, que é também uma exigência da própria questão da política de saúde em relação à manipulação adequada de alimentos. Então, é preciso que uma nutricionista responda tecnicamente pelas condições, pelo cardápio e pelas condições de armazenamento, preparo e orientações aí às funcionárias, às cozinheiras, a quem vai preparar e servir esse alimento, certo? É preciso que essa nutricionista respeite os hábitos alimentares locais e culturais e atenda as necessidades específicas, considerando a idade e as atividades das crianças e dos adolescentes. Claro que um bebê se alimenta de uma maneira diferente, um adolescente que está em pleno desenvolvimento. Então, esse estudo de quem é o público, de quais são as necessidades nutricionais maiores e quais são os hábitos alimentares, é parte típica do trabalho técnico e da responsabilidade técnica da nutricionista. Nós temos aqui, nesta adesão a este programa, vários órgãos e instâncias aí. O governo federal tem a responsabilidade de definir as regras do programa e como é que o financiamento e a execução dessa alimentação escolar se dá, uma vez que ele é o responsável pelo programa nacional. As entidades executoras são as secretarias de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que são responsáveis pelo desenvolvimento das condições para que o programa funcione de acordo com a legislação. Quem é a unidade executora? A sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado, vinculada à escola, sem fins lucrativos, que pode ser instituída por iniciativa da escola, da comunidade ou de ambas, e são chamadas de caixa escolar, APM, círculo de pais ou unidade executora, mas que representam aí uma comunidade executiva. O Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, já falamos dele, que é justamente o espaço de participação da sociedade, de controle social, que faz justamente esse controle. Ele tem que acompanhar a aquisição dos produtos, a qualidade da alimentação ofertada aos alunos, tem que verificar as condições higiênico-sanitárias, a questão da guarda, condicionamento e preparo dos alimentos, no seu armazenamento, preparo e como ele é servido, além da distribuição e do consumo. Então, é esse Conselho Escolar também que vai fazer a avaliação da prestação de contas da unidade executora e vai, por fim, fazer o seu parecer conclusivo se as finalidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar estão sendo devidamente cumpridas. Esse parecer conclusivo do Conselho pode gerar aí um procedimento administrativo, até uma ação civil pública, se for o caso, uma intervenção do Ministério Público e dos demais órgãos aqui, de responsabilização dos agentes por ação ou omissão, no descumprimento daquilo que é a finalidade maior e dos procedimentos que o próprio programa exige. Quais são as instituições que apoiam o Programa Nacional de Alimentação Escolar? Então, o Tribunal de Contas da União, além do Ministério da Transparência, que faz a fiscalização junto com a Controladoria Geral da União. Veja que são todos os órgãos de fiscalização do Governo Federal. Tribunal de Contas da União, Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União são órgãos do Governo Federal. Também o Ministério Público Federal, que investiga as denúncias de má gestão, vejam lá, do programa, com uma atribuição do Ministério Público Federal, e as Secretarias de Saúde e de Agricultura dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, que tem aí uma atribuição técnica por fazer a inspeção sanitária para testar tanto a qualidade dos produtos quanto a questão da própria manipulação das condições de preparo, armazenamento e servimento do alimento. Além dos conselhos federais e regionais dos órgãos das categorias, da própria equipe que atua nesse preparo, especialmente a questão das nutricionistas. vejam que quando nós falamos de alimentação escolar, nós estamos falando de um direito básico, que é o direito à segurança alimentar. Além do Programa Nacional de Alimentação Escolar, eu quero aqui fazer um destaque importante, a questão da saúde alimentar de crianças e adolescentes. Temos também, em vários estados e municípios, legislações próprias que proíbem a comercialização ou oferecimento de refrigerantes, de doces, de frituras para crianças e adolescentes no âmbito escolar. No caso do Paraná, legislação específica sobre isso, inclusive obrigando que ao lado da cantina, que pode ser comercial no caso, que fique estabelecida aí quais são os alimentos que são fornecidos pela cantina e qual a sua qualidade nutricional. Ainda, eu chamo a atenção, porque é um tema um pouco invisível, a questão das festas de aniversário. É muito comum as escolas adotarem, por cultura, a realização de festas de aniversário, quando a própria família manda bolos, refrigerantes, doces preparados em casa para dentro da escola. Alerto que tudo que é ofertado na escola gera responsabilidade das autoridades que respondem pela escola. Então, se uma mãe que preparou um bolo com muito carinho, mas esse bolo, por algum motivo, ele apresentava problemas de natureza sanitária, ele produziu, por exemplo, ou pela falta de refrigeração, ou pela questão dos ovos em relação à salmonela, ou algum outro produto, alguma outra questão contaminante, produziu intoxicação alimentar ou problemas gastrointestinais das crianças, essas famílias, essas crianças poderão ingressar com uma ação de reparação de danos morais, indenização de danos morais, junto à escola, e aí o diretor da escola, o professor, quem ofereceu, quem aceitou esse alimento sem o devido controle, certamente será responsabilizado, além do secretário de educação, enfim, e as autoridades envolvidas no caso. Então, tenham bastante cuidado em relação a isso. Não é à toa que a legislação proíbe a oferta de alimentos gordurosos, de frituras e de doces e refrigerantes à criança e adolescente. Não há razão para que a gente abra essa exceção em relação ao aniversário. Sem falar aqui de que nem todas as famílias têm condições de levar essas guloseimas para a escola. Então, além da questão da segurança nutricional e alimentar, dos hábitos alimentares que não são saudáveis e que a escola acaba reforçando nessas situações, nós temos a questão socioeconômica. Puxa, Ângela, mas então nós não vamos mais comemorar nenhum aniversário, o dia mais importante da vida? A escola pode estabelecer o chamado aniversário coletivo. E nesse dia preparar sucos naturais, bolos com fibras naturais, bolo de cenoura, bolos salgados com legumes, né? Que certamente serão aí orientados pela nutricionista, bolos coloridos, bolo de beterraba, que tem uma cor bacana, uma cor bonita, que as crianças gostam, fica rosa, enfim. E estimular a alimentação saudável, comemorando a vida, tendo na festa de aniversário coletivo um direito de felicidade de todas as crianças e adolescentes e não um espaço de ostentação, né? Ou de obrigação de levar a essa condição. Lembre-se que a escola deve ter sempre uma finalidade pedagógica e educacional e muitas vezes nessas práticas nós invisibilizamos essa questão. E mesmo tendo o discurso da educação, nós reproduzimos práticas consumistas, todas as práticas que não são apropriadas para o projeto de vida e de sociedade que nós almejamos. A própria questão do presente, imagine que interessante você produzir aí, envolver crianças e adolescentes na confecção de presentes e brinquedos feitos por eles próprios para presentear os amigos, de cartinhas, de cartões, onde as relações afetivas, as relações de cuidados, as relações de amorosidade e de criatividade podem ser aí plenamente exercidas. Também pode, e nós já vemos em algumas propostas pedagógicas, a criança participar aí da preparação desses alimentos, com o devido cuidado, com os devidos métodos, né? Na lavagem das frutas, na própria horta, né? A horta escolar é uma prática bastante utilizada, que tem uma função pedagógica importante e que trabalha dentro desse contexto aí da segurança alimentar e da consciência alimentar, né? Para que as nossas crianças possam usufruir do direito a uma alimentação saudável e também usufruir do direito à aprendizagem, né? Uma educação alimentar. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Sugiro que vocês busquem o site do MEC para aprofundar as questões e o próprio repertório sobre alimentação escolar. Nas redes sociais nós temos vários exemplos de boas práticas em escolas públicas que alcançaram resultados extraordinários nesse campo, sempre lembrando que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. E não esqueça de conversar com eles, de perguntar a eles sobre esses assuntos e essas questões. Eu lamento que, né, países ditos como desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, essa questão da segurança alimentar tenha chegado tão tardiamente às escolas. Infelizmente, grandes marcas, grandes empresas aí do ramo alimentar invadiram os espaços das escolas, inclusive impregnando muros, impregnando pisos de ginásio e fornecendo acesso irrestrito aí a refrigerantes e a alimentos que não são saudáveis, alimentos processados que geram obesidade e problemas graves de saúde. que as nossas crianças possam acessar a alimentação na escola como uma condição para a sua saúde e para o seu desenvolvimento integral. Muito obrigada pela participação de vocês e espero vocês até a próxima aula. Bem alimentados. Um abraço e até mais.